Mano, esse escapamento é foda, rapa, faz muito barulho de errar alto, tá ligado? Rapaziada, para as motinhas antigas, assim, galera que quer fazer um bololô, que quer zoar, esse CDI é muito top, rapaziada, CDI Profire Multiscan. Eletro Mais Produtos Eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro Mais Produtos Eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve, rapaziada! Michael Aragão aqui, começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos gravar o tão pedido 9 cortes de giro do CDI Multiscan no Escape Fortuna. Então se liga que o vídeo é top, rapaziada. Você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, men? Clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Rapaziada, já peço humildemente para vocês deixarem aquele likezão chavoso aqui no começo do vídeo para estar fortalecendo. E lá no Instagram, conteúdo fomega 24 horas por dia a todo momento, rapaziada. Primeiro link da descrição está na tela. Como vocês estão vendo aí, está a minha motinha, está a motinha do Alisson também. Quem não conhece, Alisson Vlogs aqui de Londrina, parceiro meu, grava comigo direto. E eu vou apresentar ele para vocês aqui, rapaziada. O canal dele é top, tá ligado? Mesmo estilo de conteúdo nosso, tá ligado? Então já quero pedir para vocês humildemente, dá uma passadinha lá no canal dele. Está na tela, está no card, está na descrição. Encosta no canal dele, que o canal dele é chave, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Então é isso aí, tamo junto. E bora ver os cortes da motinha. O Michael não é meu amigo, só dentro do YouTube não, tá rapaziada? Fora do YouTube também, é isso aí, né? E tá sempre junto. É isso que é mais importante, né rapaziada? É amizade para a vida, tá ligado? Bora para os cortes. Bom, então rapaziada, bora fazer o primeiro corte de giro do CDI Multiscan, tá ligado? O primeiro corte são três ligadas de chave, mantendo a última ligada. Uma, duas, três. Rafa, vamos funcionar a motinha. Se pegar, né? Rapaziada, agora o segundo corte de giro do CDI são quatro ligadas de chave, mantendo a última vez ligada. E a moto já foi até para trás, rapaziada. Já encostou até no meio fio. É louco. Você tá doido? Então vamos lá. Quatro ligadas de chave. Uma, duas, três. Quatro ligadas de chave. Esse é o segundo corte. Rapaziada, agora o terceiro corte. Cinco ligadas de chave. Uma, duas, três, quatro. Cinco ligadas de chave. Bora ver. E o Fortuna estrala, hein? Meu Deus! Rapaziada, quarto corte agora. Seis ligadas de chave. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis ligadas de chave. E eu tomei ligeiro, rapaziada. Mesmo que nós estamos num lugar afastado, tá ligado? Um lugar meio, vamos dizer assim, meio deserto. Eu tenho medo da polícia, tá ligado? Haja vista que nós estamos irregular. E aqui em Londrina, tá foda, rapaziada. Escapamento em Londrina, vocês podem ver aqui, ó. Estou andando até com a tampa lateral. Porque eu quero evitar de chamar a atenção, tá ligado? Então bora funcionar a motinha. Esse é seis ligadas de chave. É o quarto corte. Está doido! Quinto corte agora, rapaziada. Sete ligadas de chave. Mano, esse escapamento é foda, rapaz. Faz muito barulho berrar alto, tá ligado? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ligadas, rapaz. Bora lá. É louco, rapaziada do céu, mano. É muito barulho, tá ligado? Mano, fiquei até meio surdo aqui. Isso é louco. Rapaziada, sexto corte. Oito ligadas de chave. Bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito ligadas de chave. Bora funcionar, mano. Esse CDI é top demais, parceiro. Galera, sétimo corte. Nove ligadas de chave. E agora, como vocês já vão perceber, os cortes começam a ficar bem mais lentos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove ligadas de chave. Bora funcionar. Quanto falar para vocês, rapaziada. Aqui atrás aqui tem um presídio, tá ligado? Mano, os cortes devem estar indo lá, parça. Você está doido? Galera, bora para o nosso oitavo e penúltimo corte. São dez ligadas de chave. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez ligadas de chave. E o motor chega a estar estralando. Chama! Meu Deus do céu, mano. Corta muito, rapaziada. Agora, vamos para o nosso último corte de giro, que é o nono corte. São onze ligadas de chave, rapaziada. Se estiver pegando barulho na câmera, vocês não reparem, porque aqui venta um pouco, tá ligado? É um lugar bem aberto, rapaziada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze ligadas de chave. Esse é o último corte e mais lento de todos. Podem reparar que vocês vão perceber isso. Rapaziada do céu, mano. Sem palavras, família. Eu curto demais esse CDI, tá ligado? Pena que ultimamente ele ficou muito caro. Tá mais de trezentos reais. Mas é o brabo, rapaziada. Para as motinhas antigas, assim, galera que quer fazer um bololô, que quer zoar. Mano, esse CDI é muito top, rapaziada. CDI Profire Multiscan, tá? Não estou fazendo propaganda nem nada, rapaziada. Apenas estou demonstrando para vocês a peça que eu uso na minha moto e fazendo corte com o Escape Fortuna. Demorou? É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Agora, bora mandar o salve, que você está ligado que todo vídeo tem salve, mano. Galera, primeiro salve, então. Vai para o meu parça Alex Almeida, mano. Só salvinho, tamo junto. Rafael Cardoso. Salve, aquele salve, meu parça. Satisfação total. Miguel Lopes. Só salvinho e papi. Tamo junto. Salvão para o meu parça Fábio e para toda a galera de Alagoinha, no Pernambuco, rapaziada. Tamo junto. Sem palavra. Satisfação total. Salvão para o meu parça Jordan e para toda a galera de Ribeirão Preto, São Paulo, rapaziada. Satisfação total. Tamo junto. Felipe Abade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, rapaziada. Sem palavra. Rapaziada do Rio Grande do Sul, sempre fortalecendo o canal, aquele salvão para geral. Tamo junto. Diego Santos, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só salvinho e papi. Tamo junto. Evanilson, motovlog de Pernambuco, meu parça. Só salvinho, hein. Satisfação total. Tamo junto. RFLJonas019, aquele salvinho, meu parça. Tamo junto, hein. Agregate aqui de Londrina, aquele salve, meu parça. Tamo junto, mano. Satisfação total. É nóis. Bom, rapaziada, então, esse foi o vídeo, tá ligado? Galera, tava pedindo muito pra mim gravar esse conteúdo de coração. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Tô, assim, tenho procurado cada vez mais gravar os conteúdos que vocês me pedem, tá ligado? Nem todos são possíveis, tá, rapaziada? Porque alguns, infelizmente, a gente não tem a condição no momento, mas devagarzinho, se Deus abençoar, nós conquista. Demorou? Galera, aquele salvão pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui!